Tenho um aperto de saudade no meu tamborim Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Dei meio tempo de espera para a marcação E canto, a minha vida na avenida sem empolgação Tenho um aperto de saudade no meu tamborim Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Dei meio tempo de espera para a marcação E canto, a minha vida na avenida sem empolgação E vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza pé no chão Eu fiz um estandarte com as minhas mágoas Marquei com um destaque a tua falsidade Do nosso desacerto fiz meu sangue enredo Do velho som da minha surda dividi meus versos E vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza Vai ficar no chão Nas botinelas do pandeiro coloquei surdina Marquei o último ensaio em qualquer esquina Marquei o último ensaio em qualquer esquina E vai manter a tradição E vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza pé no chão Eu falei E vai manter a tradição E vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza pé no chão E vai manter a tradição E vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza Vai meu bloco tristeza pé no chão E vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza pé no chão E vai meu bloco tristeza pé no chão E vai manter a tradição Vai meu bloco, tristeza, pé no chão Vai meu bloco, tristeza, pé no chão Filho gigante, badauê Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção que tem o dom de encantar Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção que tem o dom de encantar Seu brilho parece um sol derramado Um céu brateado, um mar de estrelas Revela a leveza de um povo sofrido Do diário a beleza que vive cantando Profunda grandeza A sua riqueza vem lá do passado De lado com gado Eu tenho certeza Filho gigante Filho gigante É povo grande É povo grande Ooh Júlade Capem de babá, obá Neto gigante Povo de zambi Traz pra você Um novo som engenhar Filho gigante Guarda o rei Ilearema, letba, leotum, opa Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção Que tem o dom de cantar Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção Que tem o dom de cantar Seu brilho parece um sol derramado Um céu prateado Um mar de estrelas Revela a leveza de um povo sofrido De rara beleza que vive cantando Profunda grandeza A sua riqueza vem lá do passado De lado com o gado Eu tenho certeza Filha gigante É povo grande O juladei Catembe, baba, oba Neto gigante Povo de zambi Traz pra você Um novo som e geixar Filha gigante É povo grande O juladei Catembe, baba, oba Neto gigante Povo de zambi Traz pra você Um novo som e geixar Filha gigante É povo grande O juladei Catembe, baba, oba Neto gigante Povo de zambi Traz pra você Um novo som e geixar Filha gigante É povo grande O juladei Catembe, baba, oba Neto gigante Raiou Esplandeceu E iluminou Na barra do dia O canto do garro ecoou A flor se abriu A gota de orvalho brilhou Quando amanhã surgiu Nos dedos de nosso senhor A paz amanheceu sobre o país E o povo até pensou Que já era feliz Mas foi porque Já todo mundo pareceu Que o menino Deus nasceu Raiou Raiou Esplandeceu E iluminou A barra do dia O canto do garro ecoou A flor se abriu A gota de orvalho brilhou Quando amanhã surgiu Dos dedos de nosso senhor A paz amanheceu E o povo até pensou Que já era feliz Mas foi porque Pra todo mundo pareceu Que o menino Deus nasceu A tristeza A tristeza se abraçou Com a felicidade Pentoando cantos De alegria e liberdade Parecia um carnaval Parecia um carnaval No meio da cidade Que me deu vontade De cantar Pro meu amor Raiou Esplandeceu E iluminou Beleza A barra do dia O canto do garro ecoou A flor se abriu A gota de orvalho brilhou Quando amanhã surgiu Dos dedos de nosso senhor A paz amanheceu Sobre o país E o povo até pensou Que já era feliz Mas foi porque Pra todo mundo pareceu Que o menino Deus nasceu A tristeza se abraçou Com a felicidade Pentoando cantos De alegria e liberdade Parecia um carnaval Parecia um carnaval No meio da cidade Que me deu vontade Que me deu vontade De cantar Sobre o país Sobre o país E o povo até pensou Que já era feliz Mas foi porque Pra todo mundo pareceu Que o menino Deus nasceu Que o menino Deus nasceu Que o menino Deus nasceu É água no mar É água no mar É maré cheia Maria 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 Contam que toda a tristeza Que tem na Bahia Nasceu de uns olhos Moreno molhado de mar Não sei se é conto de areia Ou se é fantasia Que a luz da cadeia Lumia pra gente contar Um dia a morena Enfeitada de rosas e rendas Abriu seu sorriso de moça E pediu pra dançar A noite emprestou As estrelas Portadas de prata E as águas de amara linda Eram gotas de um ar Era um peito só Cheio de promessa Era só Era um peito só Cheio de promessa Era só Era um peito só Cheio de promessa Era só Era um peito só Cheio de promessa Era só Quem foi Quem mandou O seu amor Se fazer de canoeiro O vento que rola Nas palmas Arrasta o veleiro E leva pro meio Das águas De remanjar E o mestre valente Vareia Olhando pra areia Sem poder chegar Adeus, amor Adeus Meu amor Não me espera Porque eu já vou Me embora Pro reino que esconde Tesouros De minha senhora Esquia colares E conchas Pra vida passar E deixa de olhar Para o veleiro Adeus, meu amor Eu não vou mais voltar Foi pela mar Foi pela mar Quem chamou Foi pela mar Foi pela mar Foi pela mar Foi pela mar Quem chamou Foi pela mar Foi pela mar Foi pela mar O mar serenou Quando ela pisou Na areia Quem samba Na beira do mar É sereia O mar serenou Quando ela pisou Na areia Quem samba Na beira do mar É sereia O pescador Não tem medo É segredo Se volta Ou se fica No fundo do mar Ao ver a morena Bonita A samba Não se explica Que não vai pescar Deixa o mar Serenar O mar serenou Quando ela pisou Na areia Quem samba Na beira do mar É sereia A lua brilhava A lua brilhava Vaidosa Disse orgulhosa E prosa Como que Deus lhe deu Talvez a morena Samba Não foi se acabunhando Então adorneceu O sol apareceu Mas venou Quando ela pisou Na areia Quem samba Na beira do mar É sereia O mar serenou Quando ela pisou Na areia Quem samba Na beira do mar É sereia O frio danado Que vinha do lado Gelado Que o povo Até se intimidou Morena Aceito o desafio O samba E o frio Sentiu seu calor E o samba Se esquentou O mar Serenou Quando ela pisou Na areia Quem samba Na beira do mar É sereia A estrela Que estava escondida Sentiu-se atraída Depois então apareceu Mas ficou tão internecido Engagou a si mesma A estrela final Será ela ou sou eu? O mar serenou Quando ela pisou Na areia Quem samba na beira do mar É sereia Com a canela Que o povo Se vocês querem saber que eu sou Eu sou a tal mineira Filha de Angola, de Quetinago Não sou de brincadeira Canto pelos sete cantos Não temo quebrantos Porque eu sou o guerreira Dentro do som eu nasci Me criei, me converti E ninguém vai pular A minha bandeira Dentro do som eu nasci Me criei, me converti E ninguém vai pular A minha bandeira Bola e com samba que eu caí Balanço o balaio no som dos tantãs Rebalo que deito e que rolo E me embalo e me embalo Nos bolancanãs Bambeia de lá que eu banteio Nesse bamboleio que eu sou bam 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 Que o samba não tem cambalagem Vai de cima e embaixo pra quem é seu fã Eu subo pela noite inteira Até amanhã de manhã Sou a mineira guerreira Filha de algum conheção Se vocês querem saber quem eu sou Eu sou a tal mineira Filha de Angola e de Quetinago Não sou de brincadeira Eu canto pelos sete cantos Não temo quebrão Porque eu sou guerreira Dentro do samba eu nasci Me criei, me converti E ninguém vai pular A minha bandeira Dentro do samba eu nasci Me criei, me converti E ninguém vai pular A minha bandeira E bambola e com samba Que eu caio E balanço o balaio No som dos tantans É bolo que desde que rolo Me embalo e me embolo Nos balangandões Bambeia de lá que eu banteio Nesse bamboleio que eu sou bam 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 Que o samba não tem cambalagem Vai de cima e embaixo pra quem é seu fã Samba pela noite inteira Até amanhã de manhã Sou a mineira guerreira Filha de algum conheção Se vocês querem saber Quem sou Trama em segredo Teus planos Parte sem dizer adeus Nem lembra dos meus desenganos Fere Quem tudo perdeu A coração leviano Não sabe o que fez Do meu A coração leviano Não sabe o que fez Do meu Este pobre navegante Meu coração amante Enfrentou a tempestade No mal da paixão E da loucura Fruto da minha aventura Em busca da felicidade A coração Teu engano Foi esperar Por um bem De um coração Leviano Que nunca será Que nunca será De ninguém Mas trama Trama em segredo Teus planos Parte sem dizer adeus Nem lembra dos meus desenganos Fere Fere Quem tudo perdeu A coração leviano Não sabe o que fez Do meu A coração leviano Não sabe o que fez Do meu Este pobre navegante Este pobre navegante Meu coração amante Enfrentou a tempestade No mar da paixão E da loucura Fruto da minha aventura Em busca da felicidade A coração Teu engano Foi esperar Por um bem De um coração Leviano Que nunca será De ninguém 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 Pra meu amor, e você não entendeu Quis fazer você a flor, de um jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura, que havia dentro em mim Você foi a criatura, que me fez tão triste assim Ah, e agora, você passa, eu acho graça Nessa vida tudo passa, e você também passou Entre as flores, você era a mais bela Minha rosa, amarela, que desculhou, perdeu a cor Tanta volta o mundo dá, nesse mundo eu já rodei Rodei ao mesmo lugar, onde um dia eu encontrei Minha musa, minha lira, minha doce inspiração Seu amor foi a mentira, que quebrou meu violão Ah, e agora, você passa, eu acho graça Nessa vida tudo passa, e você também passou Entre as flores, você era a mais bela Minha rosa, amarela, que desculhou, perdeu a cor Seu jogo é carta marcada, me enganei não sei porquê Sem saber que eu era nada, fiz meu tudo de você Pra você, pra você foi aventura, você foi minha ilusão Nosso amor foi uma jura, que morreu sem oração Ah, e agora, você passa, eu acho graça Nessa vida tudo passa, e você também passou Entre as flores, você era a mais bela Minha rosa, amarela, que desculhou, perdeu a cor Entre as flores, você era a mais bela Minha rosa, amarela, que desculhou, perdeu a cor 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 O sol, há de brilhar mais uma vez A luz, há de chegar aos corações O mal, será queimada a semente O amor, será eterno novamente É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos, quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer O sol, há de brilhar mais uma vez A luz, há de chegar aos corações O mal, será queimada a semente O amor, será eterno novamente É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer A maldade desaparecer O sol, há de brilhar mais uma vez A luz, há de chegar aos corações O mal, será queimada a semente O amor, será eterno novamente 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 Galo cantou Galo cantou Galo cantou as quatro da manhã Céu azul ou na linha do mar Vou-me embora desse mundo de ilusão E me ver sorrir Não há de me ver chorar Vou-me embora desse mundo de ilusão E me ver sorrir Não há de me ver chorar Flechas sorrateiras Cheias de veneno Querem atingir o meu coração Mas o meu amor Sempre tão sereno Serve de estudo pra qualquer Em gratidão, Galo cantou Galo cantou às quatro da manhã Céu azulou na linha do mar Vou-me embora desse mundo de ilusão Que me vê sorrir Não há de me ver chorar Vou-me embora desse mundo de ilusão Que me vê sorrir Não há de me ver chorar Flechas sorrateiras Cheias de veneno Querem atingir o meu coração Mas o meu amor Sempre tão sereno Serve de estudo pra qualquer Em gratidão, Galo cantou Galo cantou às quatro da manhã Céu azulou na linha do mar Vou-me embora desse mundo de ilusão Que me vê sorrir Não há de me ver chorar Vou-me embora desse mundo de ilusão Que me vê sorrir Não há de me ver chorar Blá, 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 blá MÚSICA 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 Marina de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho? O chucalho é que mexe com ela? Será que ela tá caprichando no peixe que eu trouxe de bem pra ela? Será que tá no remelexo? Abandonou meu peixe na tigela Será que quando fica choca põe de quarentena o seu chucalho? Será que depois ela bota a canela no nicho do pirralho? Morina de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Eu acho que deixei um cacho do meu coração na cartonela Morina de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho? Abandoni, mexe com ela Morina de Angola que leva o chucalho na canela Será que ela mexe o chucalho? Abandoni, mexe com ela Morina de Angola que leva o chucar amarrado na canela Será que ela mexe o chucar, o chucar é que mexe com ela? Viva! Ai, eu sei que você mexe, 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 morina minha Morina de Angola que leva o chucar amarrado na canela Será que ela mexe o chucar, o chucar é que mexe com ela? Mexe com ela E... Ajaíou! Ei! Mache Baba Bahia, ou África, vem cá, vem nos ajudar Natina, vovó lavou, vovó lavou a roupa que mamãe viste quando foi batizada E mamãe quando era menina teve que passar, teve que passar Muita fuma se calou no ferro de bomba E mamãe quando era menina teve que passar, teve que passar Muita fuma se calou no ferro de bomba Hoje mamãe me falou de vovó, só de vovó Disse que no tempo dela era bem melhor Esmagachada, latina e soprando no ferro de carvão Tinha-se mais amizade e mais consideração Disse que naquele tempo a palavra de um mero cidadão Valia mais que hoje em dia uma nota de milhão Disse afinal que o que é de verdade ninguém Mas hoje liga, isso é coisa da antiga Oh, Natina, Natina, vovó lavou, vovó lavou A roupa que mamãe viste quando foi batizada E mamãe quando era menina teve que passar, teve que passar Muita fuma se calou no ferro de bomba E mamãe quando era menina teve que passar, teve que passar Muita fuma se calou no ferro de bomba Oxe, o olhar de mamãe marejou, só marejou Quando se lembrou do velho, o meu bisavô Disse que ele foi escravo, mas não se entregou a escravidão Sempre vivia fugindo, me acolhendo confusão Disse pra mim que essa história do meu bisavô, nego puxão Devia servir de exemplo, mas se estrago o pai João Disse afinal que o que é de verdade ninguém Mas hoje liga, isso é coisa da antiga Oh, Natina Vê, que Moro Tá com ować? Vê, que Orangê Venguele, venguele, oh mamacinda, venguele Venguele, 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 oh mamacinda, venguele Venguele, 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 oh mamacinda, venguele Penguele, Penguele Penguele, ô papacita, Penguele Bahia, ó África Vem cá, vem nos ajudar 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 Fumo de rola, raio de cangada Eu vim pra vender quem quer comprar Bolo de milho, broa e cocada Eu vim pra vender quem quer comprar Pede moleque, alecrim, canela Moleque sai daqui e me deixa trabalhar E já saiu correndo pra pera dos pássaros E foi passe voando pra todo lugar Tinha uma vendinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar uma picada com o lambo assado E olhar pra Maria do Juá Tinha uma vendinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar uma picada com o lambo assado E olhar pra Maria do Juá Ô coisa gostosa Cabrecho de cavalo e rabichola Eu vim pra vender quem quer comprar Farinha, rapadura e grafiola Eu vim pra vender quem quer comprar Fábio de candeeiro, panela de barro Menino eu vou-me embora, tenho que voltar Passar no meu roçado que nem vou de carro Ao pagar, tá de arrasto e não quer me levar Porque tem o saponeiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem japa de pucina fazendo renda E o rompo do fóreo sem parar Porque tem o saponeiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem japa de pucina fazendo renda E o rompo do fóreo sem parar Fábio de rola, raio de candada Eu vim pra vender quem quer comprar Bolo de milho, broa e cocada Eu vim pra vender quem quer comprar É de moleque, alequia e canela Conexada que me deixa trabalhar Já saiu correndo pra virar distraça E foi passe voando pra todo lugar Tinha uma vendinha no canto da rua Onde o manganeiro ia se animar Tomaram uma bicada com o lambuassado E olhar pra Maria do Juá Tinha uma vendinha no canto da rua Onde o manganeiro ia se animar Tomaram uma bicada com o lambuassado E olhar pra Maria do Juá O que tem o saponeiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem japa de pucina fazendo renda E o rompo do fóreo sem parar O que tem o saponeiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem japa de pucina fazendo renda E o rompo do fóreo sem parar Pega na cintura dessa menina E aí, sorrindo Ninguém ouviu Um sol no sardidor No canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro Foi pro cativeiro e de lá cantou Negro em dor Um canto de revolta pelos ares No quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz De paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Conta de dor E ecoa noite e dia É enlouquecedor Esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas como um solução de dor Oh 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 E ela se foi pra cantar Para além do luar Onde moram as estrelas E a gente fica a lembrar Vendo o céu clarear Com esperança de vê-la Um dia Um ser de luz nasceu Numa cidade do interior E o menino deles me abençoou De manto branco ao se batizar Se transformou num sábio ar Toma dos gestos de um trovador E a rainha do seu lugar Sua voz então A se espalhar Corri a chão Cruzar o mar Levada pelo ar Pode chegar de espantar Corri a chão Corri a chão Com a força do seu cantar Mas aconteceu um dia Foi que o menino Deus chamou E ela se foi pra cantar Para além do luar Onde moram as estrelas Onde moram as estrelas E a gente fica a lembrar Vendo o céu clarear Na esperança de ver a sabiá Sabia Que falta faz tua alegria Sem você Eu canto agora só Melancolia Canta meu sabiá Boa meu sabiá Adeus meu sabiá Até um dia Um dia Um dia O ser de luz Nasceu Numa cidade No interior E o menino Deus Me abençoou De manto branco Ao se batizar Se transformou No sabiá Dona dos versos De um trovador E a rainha do seu lugar Sua voz então A se espalhar Corri a chão Cruzava o mar Levada pelo ar Onde chegava e espantava a dor Com a força do seu cantar Mas aconteceu um dia Foi que o menino Deus Chamou E ela se foi pra cantar Para além do luar Onde moram as estrelas E a gente fica a lembrar Vendo o céu clarear Na esperança de ver a sabiá Sabia Que falta faz tua alegria Sem você Meu canto agora é só Melancolia Canta meu sabiá Boa meu sabiá Adeus meu sabiá Até o dia Canta meu sabiá Boa meu sabiá Adeus meu sabiá Até o dia Até o dia Quando o sol Se derramar em toda sua essência Desafiando o poder da ciência Pra combater o mal E o mal Com suas águas bravias Levar consigo o pó dos nossos dias Vai ser um bom sinal Os palácios vão desabar Sob a força de um temporal E os ventos vão sufocar O barulho infernal Os homens vão se rebelar E essa farsa descomunal Vai voltar tudo ao seu lugar Afinal Vai resplandecer Uma chuva de prata do céu Vai descer O araiá O esplendor da mata Vai renascer E o ar de novo Vai ser natural Vai florecer Cada grande cidade O mato vai cobrir Das ruínas O novo povo vai surgir E vai cantar Afinal As pragas e as ervas daninhas As armas e os homens de mal Vão desaparecer Nas cinzas de um carnaval Vai resplandecer Vai resplandecer Uma chuva de prata do céu Vai descer O araiá O esplendor da mata Vai renascer E o ar de novo Vai ser natural Vai florecer Cada grande cidade Cada grande cidade O mato vai cobrir Das ruínas O novo povo vai surgir E vai cantar Afinal As pragas e as ervas daninhas As armas e os homens de mal Vão desaparecer Nas cinzas de um carnaval Vão desaparecer Vão desaparecer Nas cinzas de um carnaval Vão desaparecer Nas cinzas de um carnaval Portela Eu nunca vi coisa mais bela Quando ela pisa passarela E vai entrando na avenida Parece a maravilha de aquarela Que surgiu O manto azul Da padroeira do Brasil Nossa senhora aparecida Que vai se arrastando E o povo na rua cantando É feito uma reza, um ritual É a prosseção do samba Abençoando A festa do divino carnaval Portela Portela É a deusa do samba O passado revela E tem a velha guarda Como sentinela E é por isso que eu ouço Essa voz que me chama Portela Sobre a tua bandeira Esse divino manto Do arque ao taneiro É o Espírito Santo No tempo do samba As pastoras e os pastores Vem chegando da cidade Da favela Para defender as tuas cores Como fiéis na santa missa da capela Salve o samba, salve a samba, salve ela Salve o manto azul e branco da portela Desfilando triunfal sobre o altar do carnaval Portela, eu nunca vi coisa mais bela Quando ela pisa com a assarela E vai entrando na avenida Parece a maravilha de aquarela que surgiu O manto azul na patueira do Brasil Nossa Senhora Aparecida E vai se arrastando E o povo na rua tratando É feito uma reza ritual É a trocação do samba Abençoando a festa do divino carnaval Portela, é a deusa absurda O passado revela E tem na velha guarda como sentinela E é por isso que eu ouço essa voz que me chama Portela Sobre a tua bandeira esse divino manto Tua cantadeira, Espírito Santo No tempo do samba As pastoras e os pastores Vem chegando da cidade da favela Para defender as tuas cores Como fies na santa lista da capela Salve o samba, salve a samba, salve ela Salve o manto azul e branco da portela Desfilando triunfal sobre o altar do carnaval Salve o samba, salve a samba, salve ela Salve o manto azul e branco da portela Desfilando triunfal sobre o altar do carnaval